Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Xande Avião Um vídeo do cantor vem viralizando nas redes sociais Onde algumas pessoas estão falando que ele tratou mal ali uma repórter no aeroporto E esse caso vem tomando grandes repercussões Como vocês estão observando aí, estou diferente aí do meu habitual que é no estúdio É que eu estou na Bahia, mais precisamente aí na casa da minha coroa no sul da Bahia Maraú A galera que é de Maraú e quiser dar um salve pra mim é só lá no meu Instagram, beleza? E aí rapaziada, eu vou ficar aqui uma temporada e vou estar gravando um vídeo pra vocês aqui nesse cenário improvisado Vamos ler pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Xande Avião Um vídeo do mesmo vem viralizando nas redes sociais Onde ele meio que passa ali no aeroporto e aí uma repórter tenta ali entrevistar e ela não consegue No mesmo momento ali ela acaba falando algumas coisas E isso vem tomando assim grandes repercussões Algumas pessoas estão concordando ali com a atitude de Xande Avião Pois ele teria um show na sequência Outras pessoas estão discordando ali Pois as pessoas falam que ele teria sim um pouco de tempo ali pra dar duas palavras pra repórter Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aí pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Xande Avião Então a expectativa é muito grande Então é isso gente É só dar uma palavrinha com ele aqui rapidinho Mostra então que o pessoal não tá Gente, a gente tá aqui ao vivo e a gente quer falar com o Xande A gente tá no horário, amiga Então é isso né A gente tá no horário Gente, a gente tá aqui né A gente tá aqui né Rapaziada, como vocês acompanharam aí É esse vídeo que vem circulando nas redes sociais Como vocês sabem Nos últimos dias aí Vem circulando diversos vídeos de Xande Avião Sobre essa questão aí envolvendo celular, repórter e tudo mais Porém uma coisa é fato Não que eu vou passar a pena aqui pra ninguém longe de mim Mas na minha humilde opinião ali Cara, eu acho que Como vocês viram ali Eu acho que é assessor, empresário falando ali Que ele ia atender todo mundo lá no camarim Então ali eu acho que ele estava com pressa ali E se chegasse atrasado no show Claro que as pessoas iriam reclamar Na minha opinião, o Alexandre Avião Ele não quis tratar mal ninguém E ele só estava com pressa ali pra fazer a sua apresentação E aí o que é que vocês acham disso mesmo hein Deixa aqui embaixo nos comentários Eu acho ali que a repórter Ela foi muito meio que infeliz ali com o seu comentário Não julgando ela Mas eu acho que ela foi um pouco meio que infeliz Outro vídeo que viralizou recentemente Muito parecido com esse aí Foi com o cantor João Gomes Onde um repórter foi ali entrevistar João Gomes Ele não marcou entrevista nem nada E no mesmo momento ali ele começou a esconhambar João Gomes Falando que João Gomes não era humilde Que não era isso, não era aquilo E aí na hora que ele foi falar isso aí As fãs de João Gomes foram em cima dele Falou diversas coisas Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo Pra vocês darem uma observada Uma fã fez quando o repórter estava falando mal do João Gomes Infelizmente o cantor João Gomes Que se diz tão humilde Infelizmente ele é humilde Ele é humilde sim Ele é humilde Todo mundo é doido por ele Ele é humilde sim Esse é o fim da festa Pois é rapaziada É esse vídeo aí de João Gomes também que está circulando Ou seja Eu acredito que na maioria dos cantores aí Você tem que conversar primeiramente com a assessoria de imprensa do cantor Pra tentar marcar ali uma entrevista E não chegar meio que no suspeitão Ah vamos gravar entrevista Porque muitas das vezes o cara tem uma correria Tem uma viradinha Fazer um show em um lugar e em outro E não tem tempo de gravar uma entrevista Mas enfim rapaziada O que é que vocês acham aí dessa atitude de chão de avião Ou vocês acham que nesse vídeo aí Ele está certo, está errado Ou vocês acham que a repórter está errada Deixem aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário é muito importante Bom gente esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau